e seja muito bem-vindo meus amigos ao nosso canal piscina limpa o seu intercâmbio entre o piscineiro e o dono de piscina no vídeo de hoje gente vou estar falando sobre a importância de lavar o filtro né eu tô fazendo a lavação do filtro de areia agora porque que é importante gente lavar o filtro tanto se for de areia como se for o filtro da ig né qual que os quais são os benefícios de lavar esse filtro gente em primeiro lugar é muito importante lavar pelo seguinte porque se você não lavar o filtro o que acontece gente todas as impurezas da piscina vão para a areia do filtro entendeu o que acontece essa sujeira vai acumulando na areia do filtro então você tem que fazer essa lavação né se você não fizer a lavação correta do filtro o que pode acontecer gente toda essa sujeira acumulada aqui ela pode voltar com a piscina na hora que você colocar para filtrar entendeu então gente é muito importante né então você vai observando o visorzinho quando a água tiver limpinha desse jeito aqui ó tá vendo a areia do filtro está limpa mesmo depois de fazer a retro lavagem você tem que colocar na função pré-filtrar gente pré-filtrar e observar também o visual porque pré-filtrar ele vai limpar alguma sujeira algum resíduo que ficou nos canos né porque muitas vezes ficou com coisinha um resíduo zinho e esse resíduo gente pode voltar e contaminar a piscina então por isso é essencial gente eu faço a recomendação de ao menos uma vez na semana você está fazendo essa lavação da areia do fio né joga fora joga gente joga um pouco de água fora porque porque vai tirar essa sujeira acumulada aqui e vai jogar para o esgoto né então gasta um pouquinho d'água gente mas é normal tá é normal porque imagina só gente se toda piscina você tivesse que esvaziar toda para fazer o tratamento né a mão de obra que daria por exemplo a piscina essa aqui né de 40 e 45 mil litros nem você tem que esvaziar essa piscina toda semana e encher pensa só então mesmo que você aspira um pouco drenando gente você não vai gastar tanta água assim né e também na lavação do filtro você não vai gastar muita água não gente vai gastar só realmente necessário é lembrando também que a piscina evapora gente 5 milímetros por dia né e com essa temperatura agora muito elevada pode é evaporar muito mais de 5 milímetros né então isso aí é normal por isso é importante também você sempre está reabastecendo a sua piscina beleza gente um abraço para vocês entre nosso canal deu seu like faça seu comentário